Como competir com um concorrente que tem uma vantagem de preço? Essa foi a pergunta que me fizeram lá no Instagram, infelizmente não pude responder no mesmo dia, mas estou respondendo agora. Olha, existem duas maneiras de você como empresário competir. Ou você vai competir por preço, caso você tenha uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, algo que você possui e que torna o seu preço realmente mais baixo que os demais? Ou você vai competir por diferenciação? Ou seja, se você não consegue competir por preço com os seus concorrentes, caso eles tenham alguma vantagem que os faz ter um preço melhor do que o seu, você precisa se diferenciar. Oferecer para os clientes algo que os seus concorrentes não têm. Talvez até mudar de nicho, mudar de público, tentar atingir um outro tipo de público, inclusive mexer no seu portfólio, oferecendo outros produtos, melhorando o mix, de modo que você consiga oferecer para um determinado nicho algo que os seus concorrentes não podem. No caso específico de quem me perguntou, ele afirmava que o segmento é de ferragens e que o concorrente, em razão de ter espaço físico para armazenar suas compras de mercadoria, acabava conseguindo comprar em uma quantidade maior e com desconto maior. Ele, empresário que não possuía esse espaço físico, que na verdade não possui esse espaço físico, encontrava dificuldades para poder competir, uma vez que o preço não era tão competitivo quanto do seu concorrente. Eu te digo o seguinte, você precisa migrar desse modelo de guerra de preços, de competir por preços, e procurar meios para oferecer algo que o seu concorrente não tem. Talvez melhorar a experiência do seu cliente, oferecer na sua loja algo que o seu concorrente não possui na loja dele, criar um atrativo diferente, algo pelo qual o seu cliente esteja disposto a pagar o seu preço, mesmo sendo ele um pouco maior. Talvez você possa melhorar a ambientação da loja, a recepção do cliente, uma entrega diferenciada, talvez um atendimento mais personalizado, talvez uma entrega mais pessoal. Então, é importante que você pense no que você pode melhorar na sua estrutura de atendimentos para que o seu cliente perceba mais valor na sua loja, na forma como você entrega o produto que você vende, do que aquele concorrente que tem um preço mais competitivo. É inútil você tentar competir por preço se algum dos seus concorrentes tem realmente uma vantagem competitiva, se ele realmente tem algo que o faz ter preços melhores do que os seus. A única maneira de você conseguir manter os seus clientes é se você tiver uma diferenciação, se você tiver algo de diferente, algo que ele não oferece lá na empresa dele, lá na loja dele. Encontrar meios para se diferenciar. Porque se você for diferente em algum aspecto e essa diferença for vista pelo seu cliente como algo de valor, o seu cliente não vai se importar de pagar um pouco mais para ter acesso a esse atendimento diferenciado que você oferece. É claro que cada caso é um caso. Eu estou falando aqui de maneira generalista. Para entender mais profundamente qual é a sua necessidade, eu precisaria ir na sua empresa, visitar a sua empresa, ver o que é que você tem lá para a gente examinar o que é que nós poderíamos criar de diferenciação para poder você ser mais competitivo. Mas, de modo mais generalista, eu acredito que se você buscar meios para criar uma experiência de compra diferenciada para o seu cliente, ele não vai se importar de pagar um pouco mais para ter o atendimento que você oferece, ao invés de comprar mais barato naquele concorrente que talvez não tenha o mesmo nível de atendimento, o mesmo nível de diferenciação que você tem. Ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.